Fala pessoal, começando mais um vídeo dessa terça-feira, já deixa o like aí, seu dedo cansado do caralho, no início do vídeo vai, deixa o like aí mano, se não deixar o like é trouxa mano, tá ligado, like de graça, vai quebrar seu dedo não, seu trouxa, se inscreve no canal pra gente bater 300 mil seguidores, falei, 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 que que é, que que é, nada não, fala aí, fala aí, fala aí, tô falando, falar o que? Palavras? Boa, 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 tá ficando inteligente, hein, tá ficando inteligente, hein, ela tá trabalhando pra prefeitura, que 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 é, que que é? Ah, que legal, ué, a prefeitura presta serviço? Presta, pô, quer favela, pô, tá doido, cadê? Cadê, tá onde? Vou pedir dinheiro, calma aí, quero dinheiro, necessitado, é problema, né, é problema da pessoa lá, ela foi atender a prefeitura ali, ah, entendi, entendeu, pensei que o prefeito ia vindo aqui, mano, se não já, não, 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 pode crer, pode crer, vai, Não tá de boa, falei, 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 foi quem aqui, ou? Ah, esse menorzinho daqui é a Sniper lá que cê tá procurando, tá ligado, um cara desconhecido, lá, não, deixa eu te dar ideia aqui, esse menor aí já foi pra pista pra mim, então demora, arrumar tá aí logo, cadê ele, pô, tô, chega no olho, cadê? Ele vendeu, um milhão, um milhão não, mil e quatrocentas mandioga pra mim na pista, tá ligado, ele vendeu, aqueles dois caras tá parado lá? É, não, não, só ele, a outra lá trabalha pra prefeito, mas deixa eu te dar ideia, o menino é responsa, tá ligado, só que ele falou que tem outras paradas, as habilidades que ele tem, tá ligado? Ah, que habilidade que ele tem? Que habilidade que ele tem? Ah, ele troca ideia com o seu, hein, cadê esse idiota? Ele tá lá conversando com a lourinha lá dentro, lá, pegou os dois lá no cantinho trocando ideia, hein, pode crer, quem é esse de B.C., hein? Esses aí eu não, 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 não respeito a farda não, entendeu? Ah, fica aí mostrando a tatuagem pra todo mundo, é isso aí, pô, se identifica com todo mundo, seus animais, pô, parece band de burro, mano, não dá não, guys, às vezes eu acho que eu sou burro, mano, aqui no meio desse moleque, velho, Porra, tá louco pra subir isso aqui, velho. Porra, velho, quer subir só, caralho. Ah, vai na minha não, caralho. O que que é, irmão? Pô, meu irmão, então, é o seguinte, a gente acabou de, a gente acabou de chegar na cidade, não, a gente chegou na cidade aí, e a gente já tem conhecimento de umas fitas aí, a gente queria perguntar pra vocês. Mas nem usa mais fitas, mano. Não, não, não é fita dessa fitas aí que você tem a ciência, não, é outro tipo de fitas, entendeu? Entendi, qual que é a fita? Tá, e a gente queria perguntar pra você aí se você não tem nenhum trampo aí pra nós aí. Ah, mas até agora você não falou as fitas? Então, qualquer parada que você vende em uma... Ué, mas que parada? Você falou que você tinha as fitas, quais as fitas? As fitas é o que a gente faz, pô. E o que é que vocês fazem? Ah, entrega, o que precisar aí que a gente faz. É, mas entrega tem um monte de entregador aí, ligar pro iFood aí, o Uber Eats. Não, isso, você tá com uma perrada aí, irmão, nós tá querendo entrar no aviãozinho mesmo, tá ligado? Aviãozinho, velho, você viu santos que não, tiozão. Dá o papo certo, caralho. Então, esse é o papo certo que nós tá mandando pra você. Qual é o papo? Que nós quer trabalhar de aviãozinho pra vocês. Ah, e aí? E aí o quê? Tá perguntando, pô, aí é sim ou não. Vocês vão vender, vocês sabem vender mesmo? É lógico, né? Como é que vocês vão vender? Como é que vocês vendem? Fala aí, como é que vende? Fala aí pra ele. Ah, dá o papo, vai, quero ver. Em 30 segundos, vai, agora, vai. O que você falou? Repete a pergunta aí. Ih, tá lerta aí, mano, tá lerta aí, velho. Repete a pergunta aí. Como é que você faz a entrega? Vai, 30 segundos. Em 29, 28, 27. Entrega, filho. Você manda o que a gente tem que fazer a entrega lá. Vá pro Tivult, pô. Vá pro Tivult, ninguém vê? Ninguém vê. O quê? Hã? Fita, qualquer tipo de parada aí que você tem que fazer. Então, demorou, vou fazer o seguinte, então. Quero ver se vocês são bons mesmo, demorou? Aqui um 10 já tô voltando, já. Quero ver se são bons mesmo. Aqui atrás do bar, vai ali e pega as paradas que tá no chão. Aqui atrás, aqui, lá naquela graminha verde, vai lá. Fechei. Pega lá, pega lá, vai lá. Rapidão, hein, mano. Deixa ninguém ver, não. Vai lá. É nóis, é nóis. Trouxa do caralho. Vai pegar a mandioca. Falei, 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 falei. Lá o papo. Então, o Caveira me chamou aí, pô. Quem chamou? Caveira, pô. Fala baixo, deixa ninguém escutar seu papo, não. Fala baixo. Então, eu tenho trabalho de aviãozinho pra ele aí, sabe? Tem bastante informação, tenho bastante habilidade. A gente tem que investigar algumas coisas. Você é investigador? Você viu, mano? É, não, 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 não. Esse menô aí, velho, ele é hacker, tá ligado? Ele é hacker? Tem certeza? Tem, sim. Tem alguém que ele não comprar uma brota aqui. Olha lá, mano. O que você tá botando aí? Você conhece o cara mesmo, né? Quero fazer tempo. Conhece, velho. Qual que é o seu vulgo, ou, irmão? Pô, mano. Esse cara me chamou de Liminha. Liminha? Isso. Caralho, do Silvio Santos? Isso mesmo. Pode crer, Tiozão. Pode crer. Tô vendo que você ia falar do Beto Carreira aí, ó. É, pô. Pode crer. Faz o seguinte então, mano. Fica no... Você fica de olho aí. Deixa o cara de olheiro então aí, mano. É, mas aqui... Joguei pra pista pra buscar info também, que esse menô aí traz. Ué, então faz o seguinte, mano. Pega umas info aí. Que a gente tá precisando dos caras da favela lá de cima. Que aqui de baixo já tá safe já. Que a gente já sabe que é um idiota. Tá na praia lá, tá ligado? Tinha uma, quando tava tendo troca de tiro aí, pô. Passei umas info dos coxos entrando aí na favela. Passou? Pode crer, pode crer, pode crer. Essas info aí é bom, que é muita informação, tá ligado? Cadê, cadê? Vai lá, pega a info lá de cima, naquela parada lá então. Não, de boa. Tem dois. Demorou, demorou. Continue. Aí você volta aí e fica de olho aí, mano. Na favela também, mano. Você vai botar no branco, tá ligado, branco? É, ensina ele aí, ensina ele aí, mano. Deixa eu ver os outros ali. Deixa eu ver aqui, Lá. Deixa eu ver o negócio aqui dos dois aqui pegando. Deixa eu ver. É isso, pegando mandioca. Deixa eu ver, deixa eu ver. E aí, tá pegando certinho na mandioca? Sim, sim. Tá pegando a mandioca aqui. Tá um pegando do outro ou tá deixando... Um cadão pega o seu? Tá na raiz da mandioca. Tá pegando a mandioca na raiz? É isso aí, cara. Eu tô pegando a mandioca. Tá pegando até lá embaixo, tá certinho pegando lá embaixo, mano. Sim, sim. Cuidado de sujar de terra, tá ligado? Se pegar muito embaixo. Não, então. Então, é isso aí, mano. Cada um pega o seu aí mesmo, tá ligado? Sem esse negócio aí. Eu vim da roça, pô. Exatamente, ó. Cada uma dessa daí é quinhentão, tá ligado? Quinhentão. Vocês vão lá, vai vender e vai me trazer o dinheiro. Se eu ver que vocês são bons mesmo, a gente conversa, tá ligado? Demorou. Esse aí é o fruto do nosso burgo bagulho aí, tá ligado, tio? Demorou, demorou. É a mandioca, irmão. Mandioca. Se pegar minhoca aí na mandioca, pode comer a minhoca, tá ligado? Ih, pode deixar. Porque ela come mandioca, velho. Não tem nojo de nada não. Não tem nojo de nada não. Isso aí, irmão. Isso aí. É quantas? Quantos já pegaram? Quantos já pegou? Eu vi. Quantos já pegaram? Cara, pega umas 10 cada um ou 15, tá de boa, mano. Peguei 10. Então tá de boa. 10 e sai lá de moto e mete o coisa aí, mano. Eu peguei. Vende tudo. Demorou? Coloca a roupa de vocês. Vai lá. Depois você fala, volta aí. Sou trouxa do caralho. Vai vender mandioca, rapaz. É isso aí, mano. Os caras vendem, tá sem emprego. Pega mandioca e vende, pô. Não dá emprego. Já que essas prefeituras não dão emprego pros caras. Então, meu amigo. O quê? Como que eu faço pra empregar pra qualquer pessoa? É qualquer pessoa, irmão. Você vai lá na praça, vai em qualquer lugar aí, mano. E começa a vender, tá ligado? Não, não. E tem gente que compra? Tem gente que compra. Pode ir lá, mano. Pode ir lá de boa. Vai lá, vai lá, seu trouxa do caralho. Vai ficar lá embaixo eternamente, seu trouxa. Falou. Tá, tô bem. Mano, mano, mano. O que que é, irmão? Mano, tu não quer comprar uma bros, não, mano? Comprar o quê? Uma bros. Que bros, mano? É uma moto. Que moto, irmão? É duro. Pode ir isso agora. O que que é? Nada. Calma aí, calma. Meu cara me chamou de burro aqui, velho. É a Torette. Cadê a Torette? O que que é isso aí? Que porra é Torette? Torette é que, tipo, você fala sem pensar, entendeu? Ah, entendi. Síndrome de Torette que você tá falando, né, irmão? Isso, isso. Entendi. Ele falou que ele tem. Eu tenho, eu tenho. Então tá bom. Você controla a sua síndrome aí, tá ligado? Porque eu tenho síndrome do dedo frouxo, tá ligado? Cuidado, cuidado, tá ligado, irmão? Então toma cuidado aí, que você chama de burro aí, já é? Não, já é. Não, já é. Talvez o cara tenha doença aí, né? Não pega não, né, mano? É, mano. É, mano. Pega não, né? Tem comprovante, pode crer, irmão. O que que você tá querendo, irmão? É, mano, é que eu acabei de comprar um barraco. É aquela moto lá? É aquela moto lá? É sério, mano. É sério. Comprar o que, mano? Que bros, mano? Ah, dizia. Cara burra, ele quer vender a parada e não traz a moto, mano. Não, não, eu vou te dar dinheiro aqui, você pôr, eu vou confiar em você. Porra. Quer que eu traga? Não, não, traz não. Eu vou te dar dinheiro à toa aqui. Tá bom, eu vou trazer aqui. Porra, velho. Quer vender a parada e não traz não, velho. Dá raiva isso. Nossa senhora, velho. O que que é, São Paulino? É o do São Paulo. O que que é, irmão? E aí, vai ficar olhando aí, porra? Agora até é mudo também. Chegou outro cara, agora é mudo. Porra, mano. Tá me tirando esse cara aqui, velho. Vai empurrar um nele. Vai ficar me encarando, velho. O cara ali falou que tem Touretti me chamando de burra. Não faz ideia, mano. Deu sorte, mano. Deu sorte, senão ele ia tomar nenhuma. Parece que é doido, caralho. Lógico, eu fui brincando ali, ver se pega, né? Eu sei que Touretti, como é que é, velho. Do Dilera lá, eu tô ligado, porra. Mas deixei o cara passar, deixei passar. E meteu o louco ali. Olha só, como é que se identifica um monte de idiota, tá vendo? Aí eu te falo assim, aí nós dois, nós dois tá invadindo, tá ligado? Aí eu só, eu tenho um AK, tá ligado? Você acha que eu não mato todos eles ali, não? Eu com AK? Mato, fácil. Aí eu te falo, é um bando de idiota ou não é? Fala pra mim. Ah, patrão é foda, como que eu vou discordar, né? Então, exatamente. Você também é um, não é? Um trouxa? Não, às vezes eu sou, né? Ah, eles ficam meio olhando, eles sabem o que eu tô vendo, ó. Vamos ver, vamos ver, ó. Vamos ver se eles vão se identificar. Vamos ver se eles acham que tem alguma coisa certa ali, ó. Fica olhando, fica olhando, ó. Ó, chegou mais um. Olha só, chegou mais um. Ó, ali é um bolo, ali é um bolinho, ó. Ó, eles ficam olhando, ó. Ó, você viu ali sacando faca, mano? Eu falei isso agora pra eles. Ó, vou falar nada. Fica tudo juntinho assim, vai. Deixa eles conversar. Falei pra eles agora, pra parar de ficar juntinho. Deixa ele, né? Assim, assim é bom. Não tem ninguém olhando a favela. Aí você chama os caras desses de animal, aí saiada. Chega o Ibama, te dá uma multa. Porra. Daqui a pouco eu vou ter que matar Ibama agora, que você mande mula aqui. Essas porra. Fica tudo junto, parece um bando de trouxa. Se der facada em mim, vai tomar bala, hein? Se espalha aí, mano. Fica junto não, velho. Um golpe de um bolo é sempre na junta. Vou dar uma olhada mesmo. Vai, vai, vai. Vai morar na lixeira, hein? Vai, fica nelas. Vou ficar olhando ali no corredor. Tô pensando aqui, patrão. O que você acha do Ibama? A ideia minha do que aquela hora era. Se esses trouxas vieram invadir, eu tenho uma certa experiência de atirador cabulosão, tá ligado? Entendi, entendi. Porra nenhuma. Burro pra caralho. Eu sou subi um águia, vou ficar lá de cima defende a cara da galera. Meteu o bala em mim, essa porra. Boa! É isso aí, isso aí. Como é que foi a queda? Doeu as costas? Como é que foi o negócio? Se não doeu, vai lá e vai de novo, porra. Vai de novo, vai de novo. Tô falando, mano. É que eu vou começar a botar pula-pula aqui, né? Pra ninguém se machucar. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Olha aquilo ali, mano. Olha, eu vou dar um retão, velho. Eu vou passar a dar um retão, velho. Não, você quer os nomes começar a atirar pontos esses... Não, eu vou começar a dar um retão, ó. Eu acho que eles não estavam naquele dia do campo, velho. Tava não, você recrutou. Vocês são o quê? Vocês são o quê, vocês dois? Nós estamos mandando de um roubar. Vocês dois são o quê? Ah, eu tô do bagulho. Esse aqui é o trouxa que tem meio olheiro. Esses três trouxas aqui, ó. Eu já tô aqui... Eu já tô no rádio de vocês. Já participo com vocês das paradas e tudo. Ah, tá bom. Pelo nível aí vai continuar assim eternamente. Tá de boa. Que isso, que isso, dono. Puta que pariu, mano. Deixa eu ver se o cara trouxe a moto ali pra mim olhar. É esse idiota aqui, ó. Cadê? E aí, irmão? E aí, Dableto. Tá conseguindo subir, não? É essa moto aqui, ó. É essa moto aí, né, irmão? Pode crer. Deixa eu dar uma olhada aqui, velho. Eu já acabei de levar do meu equipo. Você acabou de fazer a revisão? Quanto você tá querendo essa moto? Eu tô indo pra rodovinha, hein? Vinte e conto, mano. Vinte reais? Não, vinte mil. Vinte mil isso aqui, velho? É, mano. Na concessionária, vinte e seis. Hum, sei não, hein, velho. Tô quebrado aquele. Você paga quanto? Cara, eu tô ligado que isso aqui é BO, mano. Eu te dou cinco pau, velho. BO, mano? Ah, aonde? É BO isso aí, tio. BO o quê, rapaz? Tá no meu nome, tá tudo aí, mano. Tá não, não tá não. Cadê seu nome na moto? Rapaz, rapaz, é minha, rapaz. É que eu comprei com o meu suor de lenhador. Seu nome é Motros Garage? O quê, mano? Seu nome é Motros Garage? É um quê, mano? Ai, caralho. Não, meu nome não é Garage, não, mas no meu nome, mano. A moto tá no meu nome, não é uma placa meu nome. Eu não... Putz, me derrubou. Eu não o quê, moleque? O quê, mano? Eu não o quê? É, mano, tu vai querer comprar, mano. Já falei meu preço, oito mil, velho. Vou falar aqui não, tá ligado? Oito mil, dez mil, dez mil, pronto, mano. Dez mil? Dez mil, dez mil. Como é que a gente vai fazer essa transação? Passa aí a documentação aí. Pronto. Rapidinho, mano. Vou resolver o negócio nardinha aqui. Ih, porra. Você é policial, mano? É, eu sou policial, mano. Eu sou morador aqui. Ah, o cara aqui, mano. Essas paradas de torette, o cara mete o louco mesmo? Vai logo. Não, se ele bateu no seu bagulho é doido. Ué, você que tá querendo vender, irmão. Não sei não, tio. Dá um jeito. O cara tá querendo vender aí e não sabe vender as paradas não na moto. O que que você subiu na moto aí, tiozão? Vindo aí, raspa a mão, empina. Sai em volta. Aí mano, olha aí, velho. Pensa que é burro, velho. Sai da minha moto, sai da minha moto, tchau. Pô, cara maior idiota. Pesou a moto, velho. Você pesou a moto, animado. Esses moleques ficam tudo aqui, mano. E aí, mano, cadê a parada, tio? O documento. Passa o documento, passa o documento. Calma aí, passa o documento, rápido. Boa, boa, irmão, boa, irmão. Aí sim, hein. Sou trouxa, depois você tem que passar a chave dessa moto aqui, hein, caralho. Eu não sou alfabetizado, mano. Pode crer, mano. Pode crer, valeu aí, irmão, pela moto, hein, irmão. Ô, velho, ô, velho, vai dar carona ali na garagem, mano? Eu, tiozão. Cada um com seus problemas agora, tio. Oxi. Vou dar carona. Nossa, o broizinho que eu comprei do cara. Fala. Fala pra mim quem quer escapar. Fala o que que ele é. Pala no rádio que não dá, não. Calma aí. Acho que é randão, velho. Vai ter inauguração do tequila lá. O cara quer permissão pra recolher umas mandioca ali, tá ligado? Ué, só ele pagar, porra. Cada um é duzentão. Tá, porra. Quer ele dar um augural? Esse aqui eu ganhei uma motinha, tio. Aí, ó. Ih, ah, ih, 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 ih. Ó um motão, tiozão. Caralho, doido. Olha isso aqui, velho. Essa mota é muito boa pra dar empinada, ó. Olha isso. Que isso, velho? Mano, é algum cara de novo, mas de alguém ainda tá quebrado, pai. É o BH aí, é o BH? É o BH, é, é, é. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Tô vendo aí, mano. Que história é essa? Tô vendo aí, ó. Ih, caralho. Isso aqui é. É um negócio estranho aqui, velho. É, não sei o que que é não, velho. Tira foto, tira foto isso daí. Ué, foto? Tô vendo pelo celular aqui, mano. Não sei na câmera. É ao vivo, ele tá ligando pra ele. Tô vendo. Vou chegar aí pra matar agora. Cadê, cadê, cadê? Matar o que, pô? Tá com ciúme, né? O P.O. é o marido dela. Ah, é o P.O. ali, velho. É o P.O. e o BH. E tá ali, mano. Não sei o que que é aquilo não, velho. Tá estranho quem troça ali, velho. Cadê tu meu, mano? E eu, hein. Eu vou te falar, mano. Que ele deve tá mamando dormindo, velho. Que ele acordar. Depois vai falar que não é o mamador aí. Olha lá, olha lá. Caralho, mano. Isso aí vai dar ruim, velho. Tá ficando o dia, hein. Daqui a pouco a gente vai planejar lá o roubo, hein, mano. A gente chegou aqui, ó. Hoje a gente vai planejar o roubo naquela caixa econômica, tá ligado? A gente vai dar uma estudada aqui que a gente vai fazer naquela caixa lá pra poder pegar. Do que que precisa, tá ligado, velho? Cadê todos os equipamentos? A gente precisa de dinheiro, velho. Tá tendo muitos ataques aí. Você lembra que a gente fez aqui o treinamento de tiro? E ontem teve aquele monte de tiro lá que a gente deu, tá ligado? Vai morrer. E o tiro tá ficando bom agora. Agora a gente vai tentar pegar mais dinheiro pra comprar mais arma, tá ligado? Então, mano, aquilo ali vai dar ruim ainda. BH vai dar um retão no outro e vai cair lá na laje, mano. Eu só tô olhando aqui, tio. Daqui a pouco eu volto com vocês quando a gente for fazer o plano. Olha lá, olha lá, olha lá. Já deu-lhe uma porrada. E tomou outra porrada. Tá porra. Caralho, tá dando umas porradas lá, mano. Não sei o que que é não. Idiota, calou da laje. Fala aí. Você tá conseguindo falar agora? Tá dando BO aqui, viado. Tá dando BO? Eu não sei como é que você tá falando aí, mano. Tá de boa, tá de boa. Você sabe a merda que fizeram aí, mas tá de boa. Eu tô aqui, velho. Foi mal, foi mal. Tira a mão de mim, porra. Você vai tomar ele um soco, hein? Você vai tomar um soco. Vai tomar ele um soco. Falei que vai? É. Vai tomar, vai. Cadê o carro dele? Tá aqui. Vai tomar um soco, vai. Pode jamar. Pode jamar. O que aí? O que que rolou? BH eu vou jamar. Vai, você vai tomar, mano. Vai dar laje. Vai tomar, ele vai cair, vai cair. Ele vai cair, ele vai cair. Vai entrar no barco de madeira, né? Ele deu sorte, ele entrou na casa, entrou na casa. Meu irmão medoso. Entrou na casa. Alô! Você esquece que seu carro tá aqui, não. Por que jamar ou eu? Fiquei jogativo na laje. Tá metendo louco, caralho. Dá um papo. Queria saber se a família tá tendo vaga, hein? Ué, tá muito velho pra adotar tudo, não tá não, velho? É. Porque tem umas especialidades aí, tá ligado? Aí é. É meio ruim de ficar agora já pra mim, não poder ajudar, né? Tá com frio, velho? Não. Cara, parece que tá falando tremendo, mano. Tô chegando aí, ó. Policial aí, ó. Policial aí, ó. Policial aí. Que que é, que que é, mano? Que que é, mano? Que que você tá querendo? Então, padre. É, queria saber aí se a família tá tendo vaga. Que família, mano? Minha família aí, o papai e a minha mãe só, tio. E a favela aí? Que que é a favela? Tá tentando ajudar, não? Ajudar em que, mano? Poder ingressar aí. Oi, Gvia. Mais um, o de baixo também. Em que, velho? Na favela, cara. Chega aqui, Rússio, pô. Daí, eles correm, nossa. Ué? Ah, chega ali, chega ali. Cheguei, ô. Cheguei. Cheguei. Qual que é o seu nome, irmão? Opa, opa. Meu nome é JP. JP, você é qual, irmão? Meu? É. Lá seguinte, mano. Volta lá, volta lá pra civil lá, tá ligado? Pra DP lá da civil. Aviso os caras lá que a gente não tá contratando, não, tá ligado, velho? A gente aqui não contrata ninguém, não, mano. A gente só pega a mandioca ali atrás, velho. Que civil, o que? Não, a gente já tem essa info já, mano. Que a civil tá mandando os caras vim aqui, querer emprego. Tem ninguém aqui, não, que eu tô contratando, não, velho. Não sou da civil, não, filho. Ah, você tá me tirando. Você tá fitando a nossa favela lá de baixo. Tem quase meia hora, mano. Eu acho que eu não te vi já, velho. Tá resolvendo problema na moto. Ah, aqui eu tô resolvendo problema na moto, caralho, porra. Tá metendo louco, porra. Sobe nessa moto, vocês dois, hein, mete o pé aí, mano. Porra, civil, caralho, mano. Porra, mexação de saco, velho. Porra, as polícias civis é chatas, hein, mano. O que houve aí, o que houve? Porra, todo mundo fica mandando gente pra cá, mano. Porra, esse cara fica fitando aí, já vi já, velho, esses dois idiotas. Passar a peixeira? Quem é esse aí, quem é esse aí que tá botando a gente? Tem que passar a peixeira, deixa ele embora, mano. Não tem nada aqui, não. Foi aí que a gente pega a mandioca. O patrão, então foi o seguinte... Por que que mandou esse cara embora, mano? Por que que tinha o cara da moto? Ele desceu só. Não, manda embora, manda embora, manda embora. O que que é? Mandei, mandei. Depois tem que vir a gente pra pagar esse dinheiro da pistola aí, mano. Não vai ser foda pra achar esse cara aí, tá ligado? O que que é, mano? É, eu peguei uma pistola aí, por causa da situação que a gente tava resolvendo ali. Ah, depois você aí, bolsa aí, mano. Tá de boa. É, tá ligado? Tá tranquilo, tá tranquilo aí. Mano, só, manda esse cara embora, vai. Só isso aí, só. Quem que é, patrão? Quem que é o cara? Ah, isso aí é trouxa, porra. Ah, doido, mano. Todo dia, mano, ó. Por dia, vem umas 30 cabeças aqui, guys. 30 cabeças. E aquele cara ficou vigiando lá embaixo, tá ligado, velho? Acho que eu vou cair nessa aqui, mano. Tá tudo. Já volto pra gente fazer a parada. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, calma aí. Você tava com essa roupa igual nós. E aí, você tinha até esse óculos guardado no bolso? É isso que eu tô falando. Vou contigo, olha o Japão. Vê que ele fez isso aí. Tá largo aí, mano. Tá largo aí, velho. Caraca, mano. Você botou essa calça, poca-ovo. E esse tênis? Tava onde? Esse tênis? Esse sapato aí tava onde? Dentro do outro tênis que tava com você? Esse volumão que tava aqui na frente era o tênis. Ah, sim. Pode crer, pode crer. Ah, dá pra ver que agora vai voar uma talba reta aí, né, mano? Então, velho. Pode crer. Deve ser isso mesmo, poca. Trouxa. Trouxa do caralho, velho. De que é essa bosta de carro aqui, mano? Porra. Fazer barulho, velho. Bosta, né? Porra, vai ficar chutando meu carro aí? É seu? É, é meu. Ui? Carro de idiota, poca. Vai, idiota. Vai, 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 mano. Vai. Dentro, dentro. Ô, por que que você cumpre esses carros de idiota, mano? Ué, pô, eu faço trilha. Você faz trilha? Nunca vi você faz trilha. É, porque eu nunca fiz. E você botou no carro pra mamar hoje aí, mas tá de boa. Ó, carro aqui é mó bom, poca. Cadê? O que que ele faz? Ele faz isso. Hum? Meu carro também vira, minha moto. É, ele só... Cuidado, cuidado, os caras, os caras. Ah, bora na outra banda. Ih, motoclube, motoclube, bicho. Eita, porra, motoclube, mano. Eita, porra. E aí, mano, essa varona aí, velho. Caralho. Caralho, tem uma vara ali, velho. Essa é da de dueto. Cadê? Olha a minha motinha nova aqui, ó. É a Brost. E aí, cara, que tá montando aí? Peguei o motão aqui. Tá, quebraram. Ué, quebraram a minha moto? Quem quebrou a minha moto? Cadê a sua moto? Quebraram a minha moto, velho. Você vai arrumar? Com certeza foi seu menino. Tururu. Puta que pariu, velho. Vocês meninos que você tem, é tudo... Tá ligado? Bravo. Vai, vai. O cara afetou nós ali, você viu, né? Você vê se a minha moto consegue chegar no central, mano. Esse carro ninguém nunca viu, não, né? Não, nunca tirei da garagem. É. Tá esses motoclubes olhando pra nós aí, tio. Arramentando louco, caralho. A gente já tá lá na direção da caixa lá, mano. Bota a roupa aí e esperar lá vocês lá. Eu tô aqui... Eu tô nessa lojinha esquisita. Comprando bagulho. Cuidado, mano. Esse cara tava bem aqui. O cara da camisa do Tchel, você viu? Eu vi. Ele ficava sofritando. Onde que é o negócio de tequila? Já acabou? Eu acho que não, mano. Lá, passadinho lá, rapidinho, enquanto os caras não estão aí. Vai, passa lá em frente. Vai lá, vai lá. Passa lá. Sem quebrar o carro, por favor, aí, mano. Ai, ai, ai. Na onde que eu já quebrei carro, velho? Não é à toa que você tem vários, né, mano? Você vai revezando. O cara aqui tem uma coleção de carro, mano. Toda hora tem um carro novo. Você tem que ver onde é que ele mora, viu? Na moral. Eu nem entendi. Ele tá querendo diversão com esse idiota? Esse menino é vida louca, né, Zé? Fica usando o mesmo carro, por favor. Onde que é festa? Onde que é festa? Olha os Power Rangers, velho. Eita porra. Ixi, e esse carrão aí? Cheio de gente aí. É aquele limusine. Vou consertar minha moto na porta do banco aí. Caralho, limusine, velho. Tá porra, velho. E qualquer um pode entrar ali? Como é que é o negócio? Pode, eu entrei lá. E dá ruim? Será que você entrar? Dá não, dá não. Entrei armado. Você entrou armado? Entrei. Porra, você revista bem ali, né, velho. Não, revista não. Você só entra. Ih, os caras passam no carro ali. Aham, aham, aham. E aí, segurança, segurança. Tá achando que a gente tá atrás dele. Olha lá, olha lá. O cara passa pulando tudo, velho. E aquele táxi ali? Ah, é um táxi, mano. É o que a gente tinha que usar, né, mas tá de boa. Tá igual o taxista aqui. É, mas... Vamos pra caixa lá, vai pra caixa. Vira aí isso. Sou Uber. Nossa, é Uber. Mas dá nós dois de Uber, velho. De capacete, meio tenso, né? É, meio tenso, pô. Qualquer coisa a gente tá testando um produto da NASA. A gente tá chegando no negócio da caixa agora. Vai indo pra lá. É a caixa central, você fala? Não, é os caixinhas. Vamos olhar todos eles. Parece que é burro. Não, paga pra ser, paga pra ser. Não tem como, não. Eu tenho certeza que ele vai em alguma caixinha. Você quer postar o quê? É, em qualquer coisa, a gente tá procurando um local pra vender joias, tá ligado? E tudo que alguém... Tudo que alguém... É, tipo assim, me dá uma bala aí, mano. Você fala que você vai pagar quanto, tá ligado, mano? Porque aqui a gente, tá ligado? É miseria mesmo, velho. Olha o táxi, olha o táxi. Eita, porra! Eita, caralho, velho! Eita, porra, velho! O cara me passou, tá dando triste, mano. Que que é isso, velho? Chegou pra casamento esses caras? O que que é isso, velho? Caralho, vocês pesaram o carro ali, velho. Caralho, turito. Olha o outro, como é que chega? Que que é isso, velho? Aproveita e entra no banco. Vai, vai, vai pro banco lá, velho. Já tá com a Maria aí, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Tá dando bem, tá dando bem. É isso aí, velho. Tá, tá do jeitinho, velho. Deixa ele lá olhando. Ó, é o seguinte, mas vai ter que ter uma... Ó, quem é especializado em roubar, tá ligado? Tipo assim, hackear essas coisas. Ô, Perno, fala comigo. Hackear, hackear. Quem é, quem é? Quem é que quer a parte de dentro? Então, olha só. Vocês vão ficar lá dentro, vão verificar tudo. Do que que precisa, tá ligado? Dos equipamentos, tudo que precisa. Dá uma olhadinha tudo lá dentro. O restante vai ficar do lado de fora. Procurar posições onde os caras podem ficar. E aonde a gente pode botar alguns também. Ó, dá pra subir na case nesse prédio que dá uma faça. Você vai ficar do lado de fora? Todo prédio provavelmente sobe, irmão. Todos os prédios aqui sobram, tá ligado? É, é porque tá ligado. Tá no alto, né? Tem que subir. Mas aí, faz o seguinte. Só os dois, só, velho? Só os dois, sabe pra hackear? Como assim? Ah, eu também mais, tá ligado? Ah, eu acho que eu tenho que botar uma C4 também lá naquelas coisas. Mas aí, qualquer idiota sabe, porra. Calma, calma. Eu não sei nem como é que é lá dentro, mano. Eu não fui lá dentro ainda pra ver essa caixa. Faz o seguinte, vai os dois aí. Os dois trouxas aí, vai lá dentro lá. Fica lá, verifica tudo. Tira a foto, cara ligada, disfarçadamente. Vê se tem câmera, não tá pegando vocês, né? Dá uma zoiada. Esses óculos de vocês devem ser diferenciados, velho. Deve ter alguma coisa aí. Olha o óculos desse idiota aqui. Parece que tá aí do futuro, velho. Cara, parece que tá cego essa porra, velho. Bora lá, pô. Bora lá ver esse lado. Vai, 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 vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai mais, vai. Você quer ficar com a minha arma, não? Você não tem prazer. Vai todo mundo, porra. Tá, nós três vai ficar aqui ou nós quatro vai ficar aqui? Vai lá, vai lá, pô. Ninguém vai tomar em quadra aqui, não, pô. Então, você vai ficar lá mais aqui, então? Vambora. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o negócio. Vem aqui. A gente vai ter que olhar esse prédio aqui, ó. Esse prédio só dá pra subir com L? Ou dá pra subir normal? Não, dá pra subir, dá pra subir. Vamos dar uma olhada que esse prédio é muito importante, velho. E aquele outro ali de trás também, aquele MIS ali, ó. Também consigo. Ali a gente gosta de dar nome aos prédios, saca? E esse negócio de andame aqui? É interessante ficar ali e deitar, velho, nesse andame. É, mas esse prédio só cai de paraquedas. Caralho, será que um carro grande não vai ali, não? Não vai, não, pô. Vai, não. Vamos fazer o seguinte, vamos por aqui. Chega aqui, chegue. Sair desse lugar. Porra, deixaram... Isso aí é certinho, mano. Deixaram o carro aberto lá, com o porto e tudo. Porra. Você trancou seu carro, primo? Não, deixa lá. Alguém vai roubar e vai ficar feliz. Vamos embora. Tranquei, lógico. Não sou idiota. Vamos embora. É, isso aí eu já não sei. Tá, onde que a gente pode subir? Cadê aquele prédio? Algum lugar que dá, né? Aqui, 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 aqui dá. Aqui dá, ó. Isso, isso. Não, vai ficar de boa que aqui é digital, é... É só derreter líquido quente ali no local, já era na escada. Ah, manda a perícia vir periciar o kit. Vou dar um papo, cuidado com a escada, mano. Se cair daqui, é, acho que nem vai participar das paradas aí, não, véi. Fala aí, cara, vocês, mano. Eu vou ficar aqui nessa parte de baixo aqui. Ah, você tá aí brincando aí? A gente tá aqui vendo o negócio do prédio aqui. Vé, cara, nós estamos no caixa econômica central aqui. A gente tá olhando um prédio aqui onde a gente pode ficar, tá ligado? Ó, ninguém tem contato de alguém que compra sniper, não, véi? A gente faz o que vende? Sniper vende não, véi, aqui na cidade, sei lá. Porra, véi. Tinha que ter sniper, cara. Tinha que ter um sniper aqui, mano, tá ligado? Pô, foda que esse prédio aqui, ele é ruim porque ele é destampado, mano. Não tem uma cobertura, tá ligado? Ó, não tem uma cobertura aqui, ó. Exatamente. Cuidado das beiradas aí, ô criançada. Porque aqui é a morte, mano. Cai daqui. Ó, aquele prédio do outro lado ali, ó. Aquele lado... Ó, aquele negócio lá, ó. Aquele negócio lá, ó. É o disco voador, a gente chama lá de disco voador. Entendi, entendi. Aqui é a coroa. Aqui é o alarme. Aqui é a coroa. Isso, tem como subir lá, tá? Lá em cima. Tem como ficar lá na coroa? Tem, tem. Hum, o cara da coroa vai pegar os caras ali do acondicionado, então. Busca tudo, mano. Busca tudo. De L, né? Pode crer. Mas de L lá só? De L você esconde ele em massa, mano. Ali dá pra esconder do ar. Não, mas dá pra subir lá sem seu L? Não, dá pra subir, pô. Ah, aquele lá é interessante. Aqui é um lugar ruim, véi. É, ali é o mais manjado, mas não deixa de ser um... E se a gente botar um atirador lá naquela casa lá, ó? Porque dá pra pegar os caras que subir aqui, né? Ficaria ali, era top, hein? Ah, é aquelas casas lá, mano. Dá pra botar um lá, hein? E ele fica tudo também, né, Zé? Ele fica muito também. Sim, sim. Sou bandido trouxa do caralho. Só tem um moleque burro aqui, mano. Como que o cara vai ficar de lá? Não tem sniper? Como é que eu vou botar um cara lá pra atirar aqui, véi? É, mas aí você tem que focar aqui. Olha só, eu vou falar uma coisa bem absurda. Os caras falarem. É, é de verdade. Quer ver? Olha só. Olha só o que eu vou falar aí, ó. Mano, eu tava pensando aqui. Tá ligado? O roubo tá aqui na caixa aqui. E se a gente pegar e botar um cara... Não, então, dá uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. E se a gente pegar e botar um cara de binóculo? Lá naquela parada, a plaquinha lá em cima. Ih, tem um carrozinha ali. O carro vai ver nós ali. Deixa o cara. Esse é um banco, porra. É banco, porra. Des pista. Hein, o que você acha? Botar um cara de binóculo lá em cima? Chega, não chega, pessoal. Hein, não chega lá em cima o cara lá de cima? Eu acho que chega. Eu acho que dá pra ver de lá. Não dá um cara de binóculo? É, eu acho que dá pra ver, mano. Dá pra ver sim. Seus bandidos burros do caralho. Tá todo. Que moleque animal, véi. Não dá não, mano. Não dá não, guys. Eu vou começar, tá ligado? Mais do que isso. Não tem como, véi. Vamos descer desse lugar aqui. Vamos pro outro lado ali, ó. Vamos pro aquele ladinho ali, mano. Alguém vai cair nessa escada. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Vamos lá pro outro lado. Você tá em qual prédio? A gente tá no prédio da esquerda do banco. Caralho. Já botaram o negócio pra nós aqui, então, hein? Que isso, véi. Só pra passar aqui em cima. A gente tá em cima do prédio agora. Do banco central, mano. Aqui da caixa econômica, tá ligado? O banco da caixa econômica, véi. Vambora, vambora, mano. Tá em cima certinho, véi. Aqui é um lugar bom pra botar alguém. Eu só quero ver se tem como tampar, tá ligado? Eu quero ficar escondido, véi. Helicóptero vai quebrar nós, mano. Tá ligado, véi? Dá pro cara se esconder bastante do L aqui. Nossa, mas não tem nenhuma visão lá da frente, hein? Tem, tem. Cheguei. Aonde? Caralho, aqui em cima tem visão, véi. Aí você vai ver o cinema, vai ver tudo ali. E se você tiver bastante coragem, eu subi aqui. Na minha época... Você tá ficando doido, porra. Quem vai ficar aqui, mano? Não, é muito perigoso só isso aqui, véi. É, mas a coroa tem... Mas não tem visão nenhuma, mano. Você acha que não tem, não? Se desse pra subir no outro ali, até que ia. Nessa coroinha ali? É. Como só que de L. Ô, aí quebra, será, mano? Deixa eu ver aqui. Nossa, aí quebrou aqui, véi. Já? Aqui vai ser bom pra olhar pra trás aqui, ó. É, mas é que sei lá, véi. Muito arriscado, muito arriscado aqui essa barra. Vamos olhar aqui dentro, aqui do banco. Vocês tiraram foto lá de dentro, tudo? Então, os caras não sei não. Vou dar uma olhada aqui. Porra, manda lá dentro, não vai tirar foto não, mano. Até parece, né? O Adem tá aqui, ó. É, com certeza tiraram. Olha os trouxas todos entrando de novo no banco. Olha lá, olha lá. Pode brincar, Adela, né? Eu já não tirei, véi. Hoje tá doido, né? Eu já tiraram foto, né? Tá doido, né? Que pariu, mano. Tô falando, véi. Eu não dá pra entender esses caras, não, véi. Eu tô falando com você. Porra, é isso que dá, mano. Eu não tenho vontade de roubar isso, não. Eu sei que vai dar bem. Muito ruim isso aqui, véi. Antes de fazer, eu já sei que vai dar ruim, véi. Vambora, vambora. Vem tudo pra dar ruim. Porra, essa riscadinha do caralho, véi. Eu tô com medo do caralho pra descer. Ai, minha mão, minha mão. Ai, ai, ai. Nossa senhora, esqueceu minha mão agora, véi. Nossa senhora. Ai. Será que o cara sobe naquele ultidol do machado ali? Cara, se ele subir, eu dou 10 mil, véi. Olha lá, tem uma escada, hein? É, tem... É, vamos lá, dá uma olhada, vamos lá. Tem que ter coragem. Como é que eu desço aqui agora? Ah, é ali, ali que desce. Vamos lá, cais. Aquele ultidol do machado, vê se dá pra ficar alguém lá. Porque lá é um lugar muito top, mano. Pra ficar, véi. No machadão lá, véi. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. E aí? E aí? Tem que continuar ele. Você vai? Então vai, tio. Vai dar uma olhada primeiro, depois eu vou. Nossa, deixa ele lá, tio. Eu não vou meter o louco, não, véi. Daqui a pouco eu vou lá ver, véi. Tá de boa andar aí? Tá descendo o bagulho aqui, aqui, aqui. Já conseguiu chegar aí? Cheguei, cheguei. Tô indo, tô indo. Calma, calma. Agora pra outra escada é muito perigosa. Muito mesmo. Não, calma, 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 calma. Nossa senhora, véi. Olha isso, parece um filme de terror, o Jason ali, véi. Por que que você desceu aí, Tuito? Tem uma escadinha aí, ó. Você tá ficando doido, mano. Tem muito cuidado, tem muito cuidado mesmo. Nossa, fica atrás dessa placa aqui, mano. Olha isso aqui, véi. Esse local, véi. Nossa, mano. Olha só, fica agachadão aqui, ó. É, o Agui não vê não, véi. Cara, fica uns dois aqui. Olha lá. Com o Agui virar pra esse lado e derrajar o bicho que ele não consegue nem fugir, véi. Olha lá, a porta do central, olha lá. Sim, mano, olha isso. Olha a visão, véi. Que isso, mano. Que visão. Caralho, véi. Essa daqui é pro julagiado, véi. Onde estão? A polícia tá aí ainda na parada? Não sei. E olha... Cês não tão indo no banco, pô? Tá, tá, caralho. Tá aqui na frente. Tá porra nenhuma. Tô olhando aqui pra frente, não vendo nada. Vai, continua, continua. Vai, vai. Fica no meio, porra. Cê é burro. Fala dez mil, cês te achar. Fala dez mil, cês te achar. Agora é o seguinte. Se achar eu e o caveiro aqui, vai ganhar uma... O que que cês quiserem, irmão? Qual que é as ideias aí? Tá estranho isso aí, mano. Essa posição é sua aí. Ah, mas cê tem que andar um pouco pra frente aí, né, mano? Eu tô bem prejudicado na questão aí, ó. Porra. Os PM tá abordando todo mundo lá na frente do banco. Nossa senhora, véi. Agora a gente tá vendo ali a polícia. Não vai lá que ele esquece a pedra do ano da remota. Vê se o celular fica de boa pra lá. Sai daí, sai daí, pô. Sai daí, sai daí. A polícia tá lá embaixo. Tem que passar o... Ah, lá vazou, lá vazou, lá vazou. Pura, deixa eu ver. Penteu louco, esquisito. Tá lá da placa verde aí, mano. Tá lá da placa verde. Placa verde. É, lógico que cês ouviram a gente falar, né? Placa verde. Não, não ouvi ninguém falar. Ouviu a gente falar. Ouviu, ouviu, ouviu. Eu ouviu. Por que que eu vou ter cano agora? Não, não, não. Vocês não conseguiu ver nós aqui em cima, não. Não, nem esse papo, não. Eu ouvi, eu ouviu. Como é que cê viu se a gente nem saiu de trás da placa? Eu ouvi, pô. É, só tem um binópolis, eu vejo como. Ah, lá, cê nem viu, cê. Não, viu porra nenhuma. Eu ouvi no binópolis. Ah, viu, 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 morro. Eu tô vendo dois cabaços. E aí, vou descer. Tá bom. Tirando foto de tudo. Eu vou até tirar foto desse local aqui pra gente lembrar. Volta a tá aqui de novo. Ó, desce agora não que a volta tá aqui de novo vai abordar todo mundo de novo. É, ela chamou com a equipe nova, a equipe nova. Foi aí, véi. Foi um bom papo cês aí, véi. Tá de boa, fi. Pode tá de boa aqui, mano. Cês achar nóis aqui, Rus. Geral pra time, geral pra time. Se achar nóis aqui, eu dou o que quiser, véi. A gente vai ter que adiar essa porra por um tempo agora. Só que é dessa merda. Fica igual um palhaço na frente do banco dançando. Dá isso. Bando de trouxa do caralho, véi. Agora eu vou ter que cortar aqui, gai. Já volto com vocês aí, mano. Não fazer tanta coisa aqui, véi. Gai, cês não vão acreditar. A polícia foi até ali em cima. A gente tava sentado esperando eles vazar. Ela subiu, véi. E não viu nóis sentado, mano. Vem pra cá, vem pra cá. Rápido, rápido. Cara, como é que aquela polícia não viu nóis, véi? Mano, cê... Nem condição, porque eu falhei. Mano, cê falou ainda, ó. Esquisito, o cara tá aqui em cima de nóis. O cara virou de costas e foi embora, véi. Mano, eu não tava gravando, véi. Que eu achei que ia dar ruim e ia começar a gravar depois, né. Não tô acreditando. Mano do céu. O cara não... Viu nóis. Cara, eu não entendi nada agora, véi. É porque a gente tava sentado, véi. Debaixo da escada. Ele não viu, mano. Não tem condição, véi. Não tem condição. Que isso, véi. Que isso aí, doutor? Não sei o que, aí pá. E aí, você foi na direção do cara, botando a mão pra cima. Ele deu as costas, bateu o rádio e foi embora. Caralho, essa foi boa demais, mano. Mano, tá dando ruim lá então. Os caras tão investigando tudo lá, véi. Tão, tão. Tá dando ruim mesmo. Caralho, deixa quieto. Vamos andando aí, mano. Vamos andando pra cá. Quer chamar um táxi? Não, não. Vamos andando. Vamos pegar um sol aí. Na terra da favela? Nossa, mano. Tá dando ruim lá, véi. Eu não sei o que a gente ia fazer, véi. A gente ia pegar um carro e passar por perto. A gente tem que pegar um carro, véi. Chama o táxi, chama o táxi. Os caras não estão respondendo o bagulho, véi. Não tá, não tá. Deve ter tirado o rádio. Vai ter que chamar um táxi, véi. A gente vai pegar um táxi. Olha o Zezinho. Opa. Opa, senhor. Leva nóis aí. Como é que tá tudo aí? Tranquilo? Tá tranquilo, véi. Tá de boa, só tô... A gente vai ter que passar lá em cima, véi. A gente vai ter que passar lá em cima pra ver os caras, guys. Calma aí, véi. Caralho, tá ganhando muito dinheiro aí, irmão? Do nada, véi. Que isso? Falar que taxista é todo milionário, véi. É. Só conversa, então. Que isso? Mas com os caras que conversou comigo tinha limousine. Ô, louco. Então, eu devo estar na empresa errada, né? Deve ser, mano. Ou seus clientes é os errados também, né, véi. É, mano. Já tô mocando, mano? Já tô mocando? Não, não. Isso é falta de açúcar no sangue, tá, pô? É. Falei pra ele. Eita, porra! Que isso, caralho? Eita, que taxista é esse, mano? Quanto deu aí? Caralho. Que isso, véi? Taxista doido, mano. A gente tirou a jaqueta e tudo, véi. Ah, tô com sangramento agora. Vou pegar meu carrinho, que ele é meio escurinho. E a gente consegue ver tudo lá por dentro, tá ligado? O que que tá acontecendo em volta da coisa? Vambora lá, vambora lá. Tá de fuzil apontado? Ó, ó, ó. Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Ixi, será que ele só olha ainda? Tá, tá. Ah, tá, mano. Ixi, quadro desenquadre. Vamos só passar de boa ali, tá? E ficar parado no sinal, calma. Eu tô apontando o fuzil, né? Tá, não, tá, não. Mano, olha o tanto de polícia, véi. Tá, que parado. O cara apontando a mão pra gente. Pode caminhar aí, pode caminhar aí. Pode ir, senão tá vermelho, senhor. Pode caminhar aí. Beleza, beleza. De boa, de boa. Beleza, obrigado. Ó, adianta, ó. Caralho, mano. O tanto de polícia, véi. Nossa senhora. Mano, a gente como a cara aí, gente. Você safou muito bem ali, véi. Ainda bem deixar esses trouxas aí. Eles vão aprender agora para parar de ser trouxa. Se estiverem me ouvindo, quer que vocês fiquem aí amadurecendo essa porra aí. Bando de burro do caralho. Se tivesse feito, tirado foto. Antes. Antes. Olha o que eu falei. Tira a foto. Não. Vai lá e tira a foto depois. Agora fica aí nessa porra. Bando de animal do caralho. Agora vamos ficar andando por aí, né? Vamos esperar esses idiotas aí. Vamos embora, mano. Vamos embora. O que vai dar? Ah, não. Não tem condição isso não, véi. Na moral, véi. Caralho, véi. Eu vou até chamar o mecânico para acusertar minha moto, véi. Quebraram a porcaria da minha moto. Ih, não vai ter mecânico aqui, não. E o do Tião está trabalhando, não? Está, não. Essa mecânica aqui é cara pra caralho, véi. E o aplicativo aqui do telefone meu está falando que não tem mecânico, não. Pô, aí quebrou, mano. O disque mecânico. Gasta quatro mil quanto, véi. Vamos embora. Não tem o que fazer, não. Paguei dez na moto, vou gastar quatro mil pra acusertar agora. Que isso, porra? Que isso? Caralho, o negócio morreu por meio da parada aqui, véi. O negócio estava em cima da calçada, não entendi nada. Então, véi. Porra. Esses postes ficam caindo na frente. Que isso, mano. Eu também não entendo, não. Eu não sei o que está acontecendo, não. Caralho. Isso é coisa doida, véi. Mano, eu vou dar um corte e já volto com vocês aí, mano. Essa cidade que ficou de doida, dá um poste cair delírio. Agora não tem nem poste, vambora. O que que deu aí? O que que deu aí, mano? A moto está fodida. Os caras estavam inventando um motivo pra prender a gente, porque a gente não tinha nada. Os caras ficam mais de hora querem inventar coisas. Não, mas e levaram quem? O mandio tá aí. Levaram o Snyder, igual com a minha moto. Por que que levaram? Sua moto vai presa. Levou não, o Lili cantou. Sua moto vai ser presa. Ah, porque não tem motivo nenhum pra levar não, pô. Ô, B. Sabe o que ele falou ali, pai? Sabe o que você queria me prender? Ah. Eu falei que as motos estavam estacionadas corretamente. Ele falou que ia multar. Eu falei, hoje vai multar por quê? Ele falou, está estacionado em endividamento. Eu falei, hoje estamos... Estacionamento, estamos daquele, tá ligado. Caralho, mas vocês são animal, mano. Era só tirar foto, mano, e vazar, véi. Quando a gente estava vazando, esses trouxas me aparecem com a polícia em casa. Ah, na primeira vez que eu falei, ele não tirou. Será que vai dar ruim se eu for lá falar que foi roubado? Se dano, não é que vocês saíram. Agora já era, esse banco aí só daqui. Já é. Um mês, pô. Deixa eu lá ver minha moto na frente, central. A moto lá no central ainda, a moto do coisa? E aí, o que você resolveu dar algema? Você estava com algema? Estava, estava aí. Ah, tem uma sete morta seguindo nós. Acho que vai dar ruim, já é? Vai dar ruim, vai dar ruim. Está indo para a residência. Quem está te seguindo? A gente lembra de moto lá. A gente toma a noite ou a noite. E a residência, caralho. O Mark, que moto é essa? A casa que passou na frente do banco do Motocube. Ah, mas é Motocube, pô. Vai assaltar nós, está desgraça. A gente marca esses caras e já era, tio. Eles vão vir aqui pegar, tá? Deixa quieto. Tem alguém olhando nós já. Eles já descobriram onde é que você está, só para avisar. Eles passaram no rádio que viram cara de frente. Mano, você não está ligado. O cara ficou a um metro de nós. Um metro. Ele ficou um metro de nós e não viu nós, velho. E nós viu ele, o russo gritou e o cara não viu e foi embora. O cara não viu, mano, e foi embora. Eu não entendi, mano. Eu não entendi como que ele não viu nós, velho. Caralho, vamos embora, cara. Olha, uma coisinha simples quase que deu merda. Aqueles bandos de mula. Moleque burro. Do caralho, essas porcaria, velho. Está doido, mano. Já volta. Vou fazer o seguinte. Vou passar na favela dos caras lá embaixo só para dar uma olhada rapidinho. Já tem cara lá. Calma aí, calma aí. Estou aqui. Calma aí que eu estou indo aí, estou indo aí. Vou esquecer essa moto aqui. Vou a pé não, velho. Vou ficar do caralho, tio. Vai de L. Vou subir ali de L, tá ligado, tio? Cadê, cadê? Galo, é o seguinte. Vou dar uma olhada de L lá na favela dos caras, velho. O idiota aí, mano. Cheio dos negócios tem L, velho. Vou fazer o quê? Cadê minha moto? Cadê, 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 mano? Destranca isso aí, animal. Padrão. Cadê, cadê? Vamos embora? Pra onde, mano? Sobe aí, mano. Mano, você é piloto, tio. Oh, porra. Caraca, está amarrando o L agora, porra. O olheiro que estava lá chegou aqui, oi, filho. Tá, vai conversando com ele aí que eu vou dar uma olhada na favela de baixo aqui rapidinho. Vamos ver como é que está. Dá uma passada naquela favela lá. Já que eles estão olhando nós aqui, a gente olha eles também, porra. E ontem eu passei lá, mano. Tinha dois helicópteros usados lá. Dois? Naquele lugar? Dois. Quatro caras de fuzil. Já passaram a calça lá de baixo. Quatro caras de fuzil lá na outra favela de cima? Isso, na de baixo, na de baixo. Ninguém no tejado, camisa do Flamengo. Tenta ver isso. Demorou. A gente vai dar uma olhada aqui agora. Cadê a favela dos caras ali? Tudo de máscara preta e alguns sem camisa. E outros sem camisa do Supremo, tudo de fuzil. Demorou. Vou dar uma olhada. Dois, hein? Tem dois ali. Os caras têm dois helicópteros. Um prata e um azul, velho. Olha que aqueles é Sato Soelo, pô. Tem um carro vermelhinho lá. Parece dois helicópteros brancos, mano. É dois brancos. Fica alto. Não fica baixo aí vendo, não. Se não eles adicionam que já, pô. Dois L branco. Fica parado, não. Fica parado aqui, não. Pô, se acerta, velho. Pra eles acertarem aqui, acho difícil. De AK, pô. De AK. Olha lá, eles lá embaixo, lá. Tá vendo? Os dois lá. Puxa o celular, quer ver? Que nem ontem, nós fizemos o celular. Deixa eu pegar o celular. Deixa eu ver. Ai, você tá balançando muito. Tá, eu tô vendo. Dá pra ver mais ou menos. Tem dois caras lá embaixo. Tem um carro. Aquele carro, eu já vi ele, hein. Aquele carro lá, hein. Direto, eu vejo ele na praça, aquele carro. Eu não tô vendo o L. Eu não tô conseguindo ver o L. Dos caras. Mano, sabe o que mais tem que fazer, ó? Olha aqui. Não, é pra baixo. Tem que ir pra pular do seu lado esquerdo. Estava tudo lá dentro. Ele chegou buzinando. Tá, vai ver um pouquinho. Nossa, dois L esses caras tem, mano. Caralho, descanso. Porra. Aí, me quebra, mano. Ah, o cara não gosta de lá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Aí, mano, a parada é o seguinte, velho. É a gente entrar nessa favela e roubar esses dois L, né, não? E pega o L também. Isso, o Russo tá vindo pilotar ele aí, ó. Ó, tem uns quatro caras lá. Cinco caras, cinco caras. Cinco caras. Vaza, vaza, que eles vão pegar o L. Vai querer vir atrás de você. Vaza, 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 vaza. Vaza. Aí, na hora que o cara apertar no rádio. Vaza, que eles vão subir no L. Porra, você é surdo? Ele... Porra, velho. Vai embora, caralho. Porra, eles falam 50 vezes, mano. Aí, nós já pegamos os L, sobe e... Ah, tô falando, porra. Fica aí, fica aí, fica aí armado aí, que a gente vai pousar aí. Uns caras vão vindo atrás aqui. Foge, sabe fugir? Você conhece ele? Fugir, mano. Fugir, você consegue? Fugir. Não, parece que você é burro, mano. Tu fala uns 50 vezes que você sair, você fica lá. Caralho, mas esses caras é um animal, mano. Não ouve, não, velho. Mas se eu vou pousar aqui, os caras vão vir pra cá, velho. Vocês estão todos armados aí? Todo mundo armado? Estou, eu estou armado. Tá, fica no alto aí, que eles vão dar uma pairada aqui. E vai meter bala, provavelmente. Cuidado. Eu vou ficar lá em cima. Só ficar, pode ficar, vale. Só, deixa ele ficar lá em cima com o L, vai. Olha o outro oleiro, chegou aí. Fala pra ele subir aqui na área. Os caras tem dois L lá, mano. Caralho. Nós vimos esse dia, mano. Você é doido, mano. Os caras estão bem lá, hein, mano. Então, a gente vai ter que... Pegar o L deles, né, velho. Vai vindo os caras aí, pá. Fala pro oleiro subir aqui em cima aqui. Fica no alto aí, fica no alto aí, hein. Todo mundo está armado aí, velho? Eu estou, eu estou. Exato. Mas estão armados com o que? Aqui, olha o L do Norte. Na do Norte, esquisito menor, chegou aqui e falou que tem três caras armados no meio. Que arma, menor? Olha o L aí, olha o L aí, olha o L aí, olha o L aí. Cadê o L? Cadê ele? Tá vendo aí? Calma, calma. Deixa ele ficar pairando aqui, é outro nível, calma. Com quais armas que os caras tem? Ele estava de AK, hein. Cuidado, hein. Três caras, dois de PT na favela do Norte. Na favela do Norte, gás. Tentou me pegar, velho. Tô aqui no carro. Nossa, mano. O negócio tá ficando doido. Ué, cadê minha casa, porra? Então é o seguinte, guys. A casa voltou do nada. É o seguinte, eu vou terminar com o vídeo por aqui. Amanhã, vocês vão ver, mas a gente vai invadir aquela favela lá dos caras que tentou me pegar, mano. A gente foi lá desfaçadamente, aí o cara veio atrás de nós, mano. Já era, né, tio? Vocês viram isso aí no vídeo passado, de segunda, fica ligado? Acho que foi o vídeo de segunda isso que aconteceu, não tô nem lembrando mais. Mas foi isso. Então a gente vai invadir aquela favela da praia lá de cima, mano. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E tem a outra favela de baixo com dois L. A gente vai roubar aqueles L lá daqueles trouxas, mano. Valeu, falou. E fui, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.